Vamos, vai pegar lá, pega lá A roupa Pega a cabeça Ela nem tá pronta, ela não tá pronta ainda Mas ela não tá pronta, tá bom? Ela não tá pronta ainda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oiê 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 Ai, mas muda Tô morta Vou tirar aquela Marina daqui atrás Não, Marina, não Marina, não, Marina Marina Não vai ver Marina O Bruno tá me ligando sem parar Você acha 2x4, né? Pega ali pra mim Minha balinha, pega ali a balinha Gente, eu amei o programa de ontem O programa de ontem Você sabe que eu sabia das habilitantes De vocês, né? Marina, você tá tão belíssima, né? Olha que cara Nossa, você tá muito bela Vou chegar aqui, ó Hoje eu vou ser a segunda sobre passar Que linda Obrigada Obrigada Gente, obrigada a você Gente! Tô emocionado Você chegou na hora É um presente que você me deu Eu ameacei tanto Eu ameacei tanto Eu só faço isso pra vocês Eu ameacei tanto Onde a gente vai sair? A gente vai descer Ah, beleza, tô saindo bastante Espera aí Espera, Rory, não entra ainda não Senão a gente vai ver O Bruno vai ver a surpresa pra ele Surpresa pra mim Ai, meu Deus Não vou sair ainda não, só tá vindo Tá lindo demais, tá? Obrigada Olha só que lindo Brasil, Brasil Eu podia ser o quinto caminhador passado Da caminhões da Piel de... É verdade Maria bonita Cara, me fala, fantasia Olha só, faltam dois minutos Eu tenho direito de saber Não, eu não vou falar pra ninguém Tem O que você acha? Fúcsia verde? Você acha que elas são fúcsias de elástico cristal com gota? Mas vem pra dar nada Porque Manaus, Amazonas e Manaus É um lugar onde tem muito, como é que é? Muita muamba Vai demorar uns 40 minutos pra colocar essa fantasia inteira Entendeu? Não, vamos colocar isso Você tem que falar pro Rodrigo Costa Demora 40 minutos pra colocar fantasia Vamos mentir pras músicas que a gente vai entrar 11 e meia Pra gente ter todo mundo aqui atrás É isso Já começa a mentir pra ela Já começa a mentir pra ela Oi, gente Boa noite Nem estamos a ver se ficando juntos nesse bar Mas que eu sei, gente Gente, olha quanta gente linda Olha só Ela já veio toda montada, gente Olha que espetáculo Olha só Olha só Esse aqui veio com o fone na cabeça Olha que espetáculo Maravilhoso Maravilhoso Juliana Vá Juliana Vá Juliana Vem pra cá Marina Rui Barbosa Maravilhoso Muitas musas Muitas musas Goste do top? Ó, aqui tem muita top Muito obrigada, gente Muito obrigada Mô, você não vai subir? Não quer subir, mô? Vai lá depois, mô Eu vou no prolo lá Tá Vou entrar aí e só dá um pulo Olha só E vem do dia que tá E hoje eu já fiz yoga Eu aprendi a fazer um exercício de yoga maravilhoso Eu vi você fazendo um braço atrás É, eu fiz aqui um braço atrás Eu aprendi a fazer um exercício de yoga pra concentração Porque elas então Eu sei que vocês vão falar Então usa Estão surgindo Música Oi, gente! Olha só Você viu comigo a sua presidência? Beto, que saudade de você, Beto! Música 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 Vamos lá Música Tá atrasado, Cris, no Carvalho? Não, eu tô... não tenho. Mas eu tô com a Patrona, não vai me filmar, não. Mais do que falar do Brasil, a gente tá falando da emoção do povo brasileiro. Na verdade, uma expressão genuína do seu povo, das suas origens, das suas raízes. Então o baile vai mostrar um pouco isso, um enredo. Música Mas da Rodeus da Nau também, né? É, bastante poético. Preço a homenagem ao Sr. J. Botes, o principal estilogravurista do Brasil. Música 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 E aí? Música 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 Sabendo um vídeo pra avisar que hoje o canal é meu. Ela não veio. Ela não pode vir. Vocês vão acompanhar toda a minha preparação, cabelo, maquiagem, marquito, meu maquiador. Música Música Tá bonita, doutor? Música Eu vou lá, tá, gente? Vamos trocar já. Música Música Dê o seu palpite, porque ela vai brincar de bola pra gente agora. Música Agora Sabrina. Música Música blood isabel lados, cases dano de tours. Música Música Nossa, tá lindo! Parece que o meu barco tá linda assim, linda. Acho que tá com uma cumbada. Vamos, gente! Vai falar que a gente tá descendo? Tá trocando a roupa ainda. É, mas o menú de vídeo... 15? Menú de vídeo tem que entrar lá no palco. Vamos mentir pras músicas que a gente vai entrar 11 e meia. 11 e meia. Você tá aqui 11 e meia. 11 e meia. Menú de vídeo tem que entrar lá no palco. E quem que é esse aqui? Quem que é esse palco? Tá. Quando a gente põe em pé? Eu preciso tomar alguma coisa e eu tô morrendo de fome. Cadê a faixa? Tem isso. A faixa tem que pôr logo. Bebê! Que lindo, bebê! Tá quietinho. Tá quietinho. Tá bom. Tá quietinho. Ô, Rony, vim me ajudar aqui. Fazer uns drinks aí pra gente. Nossa, você virou. Nossa, eu tava igual a água. Nossa, eu tava igual a água. Eita! Ahn! Olha a beata meio que pra gente, né? Não, 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 não. Não, não, não. Eu estou aqui. Porque eu vou comer, eu não tô amado. Não, não vai. Tá. Vamos, gente. Quarto, dá pra passar? Na cabeça? Se abaixar, abaixar, dá pra baixo. Vamos! Vamos, vamos, vamos! Boa! Boa! Foz e pronta! Cuidado! Quando eu falo desce, é pra você agachar. Aí você agacha. Por favor! Como é que segura essa espada, que eu não sei? É assim, ó. Mudou? Tá melhor? Vamos passar daqui, é só daqui. Cadê Betinho? Vem aí, Karina. Pode passar pro... Pro GND. Cadê o Dão Pedro? Cadê o Dão? Cadê o Dão? Gente, é melhor água do... Já, já, deixa eu falar. Ai, gente. Já parou tanto mais fantasia aqui. Ai, eu só fui me espenáculos, entendeu? Nem me espenáculos. Eu fui me simpatia. Minha simpatia é Nikkei ainda. É a mesa! Tem que paixar, né? É... É, sai. Legal. Pra cá eu te ei. É! É aí! É! É aí! Come on, baby! Abrilá! Olha só esse time, gente! Me ajuda, Bruna! Me ajuda, Bruna! Dá uma olhada, gente! Juliana Vai! Juliana Vai! Carol Crencini! Carol! Isabeli Fontana! Vem pra cá, Isabeli Fontana! Vocês querem joguinho? Então toma, joguinho! Parabéns pra você! Sabrina, o que seria da gente sem você? A melhor vibe, a pessoa mais amorosa! Então assim, você merece o mundo! Sabrina, musa, gata, maravilhosa, aquariana que nem eu! Feliz aniversário! Você é luz! É raio estrela aí! Te amo, hein! Sabrina, pra mim, é uma irmã! Sabrina, pra mim, faz parte da minha vida! É onipresente no carnaval e onipresente na minha vida! A gente tem que ser da musa linda! Você sabe que eu te amo e desejo tudo de muito incrível pra vocês! Sabrina! Parabéns, mulher! Eu tô aqui, olha, eu tô aqui no elevador! Eu quero falar pra você que eu te amo! Te admiro! Você é a mulher maravilha pra mim! Um beijo, felicidade! Que você merece tudo nessa vida! Parabéns! Ela é a pessoa mais iluminada e mais bondosa que eu conheci... Que eu conheci, que eu tive o prazer de conhecer na minha vida! Você é a rainha da minha escola de samba todos os dias! E eu não sei o que seria da minha vida sem você! Ela é a pessoa mais humilde que eu já conheci na vida! Parabéns! Manda um palácio de fogo pra mim! Sabrina, sua chapa maravilhosa! Parabéns, linda! Me dá a sua bunda de presente, vai! Eu acho que eu sou, assim, muito fã! Eu sou suspeita pra falar porque eu sou enlouquecida pela japonesa! Pensa numa pessoa que tem luz! Desejo muitos anos de vida pra você! Feliz aniversário! Que seu sorriso continue nesse teu rosto, escolhendo todos nós! Porque é isso de ter paz! Teu sorriso nos acolhe, nos dá alegria! Beijo! Te amamos! Mais do que muda, ícone, rainha, apresentadora... Eu acho que você é parte da história do Baile da Bobe! Você sabe que eu carrego um caminhão, assim, cheio de amor por você! Eu sou super sua fã, admiradora! Eu quero que você tenha muitas felicidades! Que você seja muito feliz! Tua musa, diva, gata, rainha, dona da porra toda! Pensa! Eu quero que você fique com a minha facção pra você! Ainda mais no fim do seu aniversário! Que o tempo passa e você fica mais interessante! Um beijo carinhoso pra você, Sabrina! Muito obrigado por tudo! Muito bom estar do teu lado! Beijo! Obrigado, Luza! Parabéns, Sabrina! Eu te amo! Parabéns, querido! Sá, eu te amo e você sabe disso, tá? Um feliz aniversário. Parabéns pelo seu dia, muita saúde, muitas bênçãos da sua vida. Eu te amo. Beijo, parabéns. Sabrina, minha japa, que eu amo tanto do fundo do meu coração. Um feliz aniversário, tudo de bom pra você. Te amo. I love you. Te amo, vem, japa. Felicidade, um beijo. Estágio do carnaval, baile da Vogue, gente. Ainda tem muita coisa. A gente nem pode pensar em estar cansado. A gente já está mais cansado que a equipe do YouTube. No quê? Eu não posso nem pensar que eu estou cansado. Isso vai passar, entendeu? Ah, 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 o empurrinho bateu. Será que a gente está falando do livro para o Tampuga hoje? Eu falei rapidinho, na tarde. Eu estava vindo para cá e falei, ele não sabia nem se eu estou fantasiada. Você não contou a fantasia? Não, eu tive tempo. Sabia, né? Eu não contei a fantasia. Eu não consegui falar com o Duda. Você acha que ele gostou da minha fantasia? Ele não sabe do que eu ia ver. Ele amou. Ele não sabia, você não falou nada. Ele ficou super emocionado. Surpresa. Surpresa. Eu acho que ele deve ter achado lindo. Também acho. O que aconteceu no meu programa foi o seguinte. Você já tem três carnavais a gravar. Eu não sei o meu programa foi o seguinte. Uma salva de volta para a Criota. Eu vou dar um cafézinho agora. Deve ter um jeito de fazer uma feitiça. Só para dar uma. Eu adianto que é café. É dódica. Eu duvido que você tivesse a sandália. Olha isso. De novo. Nossa, é toda marcada agora. Toda vez ser marcada. Toda vez. O Gui fica doidão. Eu não consegui nem beber, não deu tempo. Olha, tá tudo gravado. Você gravou eu bebendo? O canal da Sabrina continua com muitas emoções. Nessa passarela ainda vai passar muito carro alegórico. Sabrina Sato vai me deixar louco a qualquer hora, porque cada dia tem cinco fantasias novas para serem entregues. Ela vai aparecer com várias surpresas. E quem tá curtindo, comenta. Quem não tá curtindo, comenta também. Indica pro seu amigo, indica pro seu inimigo. Curte, toca a campainha. É campainha? Toca o sininho. Toca o sininho. Alguém aqui toca o sininho? Toca o sininho. E aproveita, porque o nosso carnaval é o seu carnaval. Beijo. Nossa, Ian. E quantos anos de aviões? Todos os outros? Um passo lindo, um passo lindo mais tempo. Te pegamos, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, pessoal, a Sabrina é da Vila Isabel. E vocês têm que se inscrever no canal dela, que eu já estou inscrito. Valeu? Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.